Boa tarde caros participantes deste seleto grupo e canal. Nós estamos fazendo aqui mais um vídeo para falar de interesses peculiares de todos nós. Vamos falar aqui do fruto famélico. O que é o fruto famélico? Segundo o artigo 155 do Código Penal, o fruto famélico consiste na subtração de um bem, bem alheio, que esse bem alheio é um bem móvel, e a lei diz, um bem alheio móvel e que só pode ser comida porque vai se tratar de matar a fome de alguém. Então, ele subtrai esse bem móvel, que é um alimento de uma outra pessoa, a fim de saciar a própria fome. O artigo 155 do Código Penal diz que furto é crime, mas ele especifica também que, no caso da pessoa subtrair alimento para saciar a própria fome, não é crime. É considerado, então, o fruto famélico. Mas qual é a diferença entre um fruto e um fruto famélico? É aí que está. As pessoas podem chegar em um lugar, roubar comida e levar para casa para comer. Uma pessoa, por exemplo, não pode chegar em um supermercado e roubar um quilo de feijão, um quilo de arroz. Não pode, isso aí é fruto qualificado. Ela não está querendo matar a própria fome ali naquele momento. Mas isso vai do entendimento de cada juiz. Tem juiz que vai julgar o caso, que vai entender que aquela pessoa roubou aquela comida de um supermercado, não para comer naquele exato instante, mas para talvez levar para casa por causa do filho que está passando fome. Da esposa, ou então do marido, vai do entendimento de cada juiz. Tem juiz que perdoa o transgressor e tem juiz que não perdoa o famélico, a pessoa que está faminta. Então, o fruto famélico, ele já diz tudo logo no começo do seu termo. Fruto. O fruto significa subtração de algo que não lhe pertence. É para matar fome? Sim, é para matar fome. Você vai ter problema com esse tipo de fruto? Vai ter problema. Só o fato de ser considerado fruto, você vai ter que ir para a justiça, caso você seja pego. Lá na justiça é outro, se você vai ser perdoado ou não, são outros 500. Mas que você vai ser preso por furto, você vai ser. E pronto, você já vai ter uma manchinha lá, como a esse. No caso de você ir procurar um emprego, aí você vai puxar a sua certidão negativa. Me falha o nome daquilo. E vai ter lá. Não, tem passagem, sim. Mas daí o empregador não vai querer saber se foi fruto famélico ou não. Ele vai te considerar ladrão, bandido. Ele tem passagem. Sendo que, na realidade, você cometeu um furto famélico, foi perdoado na justiça, mas fica lá a manchinha. Aqui no Brasil é assim. Tudo que você faz, que seja menor que seja, fica lá registrado para todo mundo saber depois. Mesmo que aquilo não incomode mais, mas fica registrado. Certos organismos abrem mão disso, mas a maioria vai considerar esses pontos de vista para julgar o seu caráter. Mesmo que você tenha feito esse furto famélico na juventude e agora você já está com 45 anos, 50 anos e está querendo um novo emprego. Portanto, cuidado. Então, o furto famélico é perdoado? É, as pessoas até têm dó. Coitado, ele estava passando fome. Perdoa ele. Vai ser perdoado. Mas você vai ficar com uma mancha. Compensa o furto famélico mesmo para matar a fome? Não compensa. Qualquer espécie de furto não compensa. O melhor, já que não tem outra opção, se não tiver outra opção, porque sempre tem, e a opção é trabalhar, é pedir. Você pode pedir. No caso daquele Taubaté, por exemplo, tem o R$ 1,00 ali na Rodoviária Velha, na Praça Doutor Barbosa de Oliveira. Temos ali o Bom Prato, cujo almoço é R$ 1,00. Tem almoço, tem janta e morrer de fome você não vai. Também tem, temos também aqui em Taubaté, o albergue, em que você não precisa pagar nenhum real. Você pode chegar lá, comer e pode até dormir lá. Então, portanto, tem opção sim. Se não tivesse essas opções, daí você poderia pedir. Ninguém vai te negar um pão. Mas saiba onde pedir também, certo? Não vai bater de porta em porta. As pessoas de hoje em dia estão mais espertas. Elas sabem que ladrões de verdade se utilizam da mendicância para poder cometer assaltos. Portanto, saiba onde pedir. Peça em uma padaria, peça em um bar, peça em locais onde você sabe que tenha. Não peça em casas de família porque vai ser complicado para você, certo? Portanto, o fruto famélico é sim fruto e por estar tipificado no quadro penal, é um crime. É um crime perdoado? É. Por exemplo, se você for o presidente do Brasil e roubar milhões, é crime. É crime. Está tipificado no quadro penal. Você vai em cana? Não, você não vai. Você vai ser perdoado. Como nós vimos, né? No caso dos políticos, eles roubam milhões e são perdoados. O fruto famélico é assim também. Ele é crime, é perdoado. Qual é a diferença que tem entre o roubo de milhões pelos políticos e um fruto famélico de um pedaço de pão velho numa padaria lá, exposto? Nenhum. Os dois são crimes. Os dois vão ser perdoados? Vão. Só que o político vai saber se virar depois. E você não vai. Você vai continuar na... Eu não vou falar não, tá? Portanto, meus amigos, esse é o fruto famélico. Muito cuidado, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.